Vamos bombar a imunidade? Inhame e mastruço Esta receita é maravilhosa para aumentar o sistema imunológico que é tudo que a gente precisa neste momento Você vai pegar uma batata de inhame esse aqui, que é o inhame não é aquele grandão que é o cará não é o inhame, uma batata de inhame descasca, crua coloca no liquidificador um punhado, aqui tem que ser mastruço fresco não dá para ser desidratado um punhado de mastruço ou mentruço, depende da região um punhado um punhadinho de hortelã fresco também um limão com casca porque na casca tem tanta vitamina o limão tem vitamina C, mas na casca tem uma quantidade enorme então limão cortado com casca e tudo um copo de água só isso e bater bater que é uma bomba está ah Na sua casa para bater mais Quanto mais bater, mais fácil fica Para coar Vou coar aqui Gente, isso aqui pode dar só com mel Tomar dois copos desse por dia Para prevenir Quem já está com virose também As pessoas estão com gripe Pessoas que pegam Muita virose E as pessoas estão recuperando Da covid também Para ajudar uma receita caseira Sempre com a ideia O inhame é tudo de bom Mastruz antibiótico Natural Limão, vitamina C pura Com a casca então Mais ainda Não vou nem coar tudo não Para o nosso vídeo não ficar longo Ó, vou pôr um pouquinho de mel Aqui Nossa, o mel está Ah, está saindo um pouquinho Mas está, ó Um pouquinho de mel Para adoçar Só isso Saúde! Espero que vocês tenham gostado Se gostou Tipo o Gacosa Bicos E aí